Amém igreja, graça e paz, glória a Deus que nós estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor, amém? Eu convido você a ficar de pé, a tomar o seu lugar, a manter a sua mente atenta ao Senhor porque Ele está aqui em nosso meio, amém? E eu creio que grandes coisas Ele tem para falar conosco nessa noite, vamos abrir este culto lendo a palavra do Senhor lá no livro de 2 Coríntios 3,17 2 Coríntios 3,17 que diz assim, ora o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, amém? Eu creio que o Espírito Santo do Senhor Ele já está aqui neste lugar e se Ele está aqui neste lugar, aqui existe liberdade para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos glorificar o nome desse Deus maravilhoso Aqui existe liberdade para que nós possamos expressar os nossos sentimentos e as nossas orações ao Senhor Aqui nós não somos cativos, aqui nós não somos prisioneiros, aqui nós somos libertos pelo poder do nome de Jesus Foi Ele que nos trouxe aqui neste lugar, então que nessa noite você possa abrir o teu coração, que você possa abrir a tua mente E que você possa dizer, Senhor eu quero te entregar a mais bela adoração nessa noite Senhor eu quero te entregar tudo aquilo que eu tenho dentro do meu coração, tudo aquilo que eu sou, porque eu preciso de ti Nós não somos nada queridos sem a presença do Senhor em nossas vidas Então que você possa nessa noite dizer ao Senhor, Espírito Santo de Deus, faz morada em minha vida, faz morada em meu coração, faz morada aqui neste lugar Que você possa abrir o seu coração, igreja, e que você possa pedir que o Senhor venha quebrantar o seu coração nessa noite Às vezes nós agimos pela razão, às vezes nós agimos pela razão, às vezes nós agimos por impulso Mas o Senhor Ele quer colocar sobre nós o seu manto, o seu Espírito Santo E Ele quer que o Espírito Santo dEle venha agir em nosso meio, em nossas vidas, amém? Então que você possa entregar o teu coração ao Senhor nessa noite e dizer, Senhor faz morada dentro de mim, amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor neste momento, aleluia Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai, mais uma vez, Senhor, reunidos em tua casa, Senhor, em tua presença E nós te convidamos, Senhor, toma o teu lugar aqui em nosso meio Este lugar é teu, Senhor, tudo o que está sendo feito aqui é para ti, Deus Por isso, Senhor, nós te convidamos, vem aqui neste lugar Manifesta, Senhor, a tua glória, a tua presença, Deus Nós queremos, Pai, te louvar nessa noite Não importam as debilidades, não importam as circunstâncias, não importam as muralhas que se levantem Nós queremos te louvar, Senhor Nós queremos, Senhor, nos prostrar diante de ti, Pai E te adorar, Senhor, como nunca adoramos Nós queremos, Senhor, te render, Senhor, a melhor adoração nessa noite E mergulhar, Senhor, mais profundo E mergulhar, Senhor, na tua presença, Deus Como a tua palavra diz Aonde o Espírito do Senhor está Aí é liberdade Que nessa noite nós sejamos libertos Para te adorar, Senhor Para te adorar, Senhor Como aqueles verdadeiros adoradores Que te buscam e que te adoram em espírito e em verdade Que tudo, Senhor Que nós temos passado Que nós temos vivido Que tudo fique lá fora, Deus E que nessa noite Nós possamos receber tudo aquilo que tu tens para nós Nos renova, Senhor Nos enche, Senhor, com a tua alegria Com a tua presença nessa noite Nós te agradecemos, Pai Porque nós cremos que tu já está aqui em nosso meio Porque nós cremos, Senhor Que tu já estás derramando, Senhor Da tua presença sobre nós Em nome de Jesus E se você crer Se você recebe Se você crer que o Espírito Santo do Senhor Já está aqui neste lugar Se você é livre Dê um aplauso ao Senhor Glorifica o nome dele Porque ele está aqui neste lugar Aleluia Glorificado seja o teu nome, Senhor Aqui neste lugar, nessa noite Aleluia Glória a Deus Amém Glória a Deus Eu estou muito feliz de estar hoje aqui Porque eu sei que o Senhor Ele é comigo É contigo É com todos nós Amém Então o louvor diz Te louvarei Então nós vamos louvar Abrir o nosso coração para o Senhor Que Ele está lá no céu Ele está Sondando cada um de nós aqui Amém Vamos louvar com alegria É um prazer Estar aqui para louvar o Senhor Amém Glória a Deus Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas o teu amigo Me tornei Te louvarei Não importa as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Te louvarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei 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 Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Aleluia 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 Deu um grande aplauso Ele é digno de toda honra Ele está aqui Eu creio Amém Glória a Deus Ele é digno De todo louvor De toda nossa adoração Amém Não importam as circunstâncias Continuando Continuando lá em Coríntios 3,17 Diz assim no 18 Mas todos nós com o rosto descoberto Refletindo como um espelho a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Na mesma imagem como pelo Espírito Santo do Senhor Amém? Amém Amém Nós somos glória Nós resplandecemos a glória de Deus Amém? Então que nós possamos adorar a esse Deus Que nós possamos clamar Que Ele possa derramar a unção A glória sobre nós E que nós possamos, queridos Refletir a glória de Deus Onde quer que nós vamos Onde quer que nós passemos Amém? Que nós possamos, através desse louvor Buscar a cura que a gente precisa na nossa alma Só Deus nos conhece Ele nos sonda Amém? Então que a gente possa louvar essa canção Como sendo um hino E que a gente busque A glória de Deus nesse louvor Amém? Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na merra ardente Mas peço que Tua presença Aumente 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 E se eu passar pelo fogo Não temerei Não temerei Na tua fumaça De glória Eu entrarei Longe do santo Dos santos Não sei mais viver Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Glória 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 Cadós, cadós Cadós, cadós Cadós, cadós Cadós, cadós Cadós, cadós Quem já pisou O santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória A glória de Deus Quem já pisou O santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver E onde estiver Clamar pela glória Glória A glória A glória de Deus Glória Glória A glória A glória de Deus Glória a Deus Aleluia 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 A glória de Deus A glória de Deus Jó Eu peço Eu peço Eu peço A glória de Deus 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 no pouco, fiel ao Senhor no muito sendo fiel sempre ao Senhor, mesmo nas lutas mesmo nas perdas que nós venhamos a levantar o nosso olhar, porque o nosso socorro vem do Senhor Aleluia Senhor Aleluia Aleluia Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar abandona esse Deus e morre mas não adoro pelo que lhe faz nem menos por bens materiais eu adoro pelo que ele é eu sou dele tudo é dele Jó você não tem motivos perdeu os seus bens seus filhos seus amigos o que você vai fazer eu vou adorar simplesmente adorar eu vou adorar Deus me deu Deus tomou bendito seja o nome do Senhor a Ele a glória a Ele a honra e o louvor oh aleluia Senhor somente seja a glória e o louvor oh aleluia só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar abandonar esse Deus e morre mas não adoro pelo que faz nem menos por bens materiais eu adoro pelo que Ele é eu sou dEle tudo é dEle já você não tem motivos perdeu seus bens seus filhos seus amigos o que você vai fazer eu vou adorar simplesmente adorar eu vou adorar adorar bendito seja o nome do Senhor a Ele a glória a Ele a honra e o louvor declare igreja declare que só a Dele é a glória como o lindo coral Ele quer te ouvir declare que Ele somente a Ele a glória 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 a Ele A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. E o louvor, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, 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 a Ele a glória. Aleluia Senhor, somente a Ti seja dado a glória e a honra, porque só o Senhor é digno de todo o boi e de toda adoração Pai, somente o Senhor é digno Pai, nós nos rendemos Senhor a Ti, nós nos humilhamos Pai, e pedimos Senhor, vem com Teu bálsamo, vem com Teu Consolador Pai, não nos deixe fraquejar Senhor, Aleluia, 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 Amém. Aleluia, toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor, Amém queridos, vamos continuar dando liberdade ao Espírito Santo de Deus, Ele está aqui neste lugar e eu te convido a continuar adorando conosco, Diz pro Senhor, Senhor, queima dentro de mim nessa noite, eu não quero parar Senhor de Te adorar, eu quero me lançar Senhor nos Teus pés, a palavra do Senhor lá em Apocalipse diz que o Senhor Ele está à porta e Ele bate, queridos, Ele está à porta do Teu coração nessa noite, e Ele está batendo e Ele está te dizendo, meu filho, eu posso entrar, meu filho, eu estou aqui, eu quero entrar, você permite, o Senhor Ele é educado, queridos, Ele está todos os dias diante de nós, Ele está todos os dias do nosso lado, mas Ele espera que nós venhamos convidá-Lo pra entrar, então que nessa noite você possa convidar o Senhor pra entrar dentro do Teu coração, dentro da Tua mente e dizer, Senhor, queima dentro de mim mais uma vez, eu só quero te pedir uma vez, eu só quero te pedir uma coisa nessa noite, que eu possa habitar na Tua presença, todos os dias da minha vida, mergulha no profundo do Senhor nessa noite, continua mergulhando na presença dEle, porque Ele está aqui em nosso meio, ouve a voz do Senhor, porque Ele está aqui neste lugar, e Ele quer falar contigo, aleluia, airo Ordua Ouvi o meu Senhor Ouvir o meu Senhor Bater na á porta E o meu coração Queimou Ouvi o meu Senhor Bater na porta porta e o meu coração queimou e eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Diga isso pra ele, igreja, nessa noite. E eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou e eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. E eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Diga pra ele, igreja. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Vem queimar, Senhor, em nós, nessa noite. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Declare isso pro Senhor, igreja. Siga, mais uma vez, siga pra ele. Siga, mais uma vez, siga pra ele. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, Senhor, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Senhor, nessa noite, Pai, nós te clamamos e nós te pedimos, Senhor, que nós possamos ficar na tua presença, Deus. Que a tua chama, Senhor, volte a queimar em nós nessa noite. Que nós possamos, Senhor, ser impactados pelo poder da tua glória, Deus. Nós não queremos sair daqui, Senhor, da mesma forma que nós entramos. Nós não queremos, Senhor, estar frios e nós não queremos estar morno. Nós queremos, Senhor, estar queimando na tua presença, Deus. Nós queremos estar queimando, Senhor, na tua presença. E nós queremos, Senhor, sentir a tua chama aqui neste lugar. Nós queremos, Senhor, sentir a chama do primeiro amor, Senhor, na tua presença, Deus. Nós queremos te sentir aqui neste lugar. Caminha em nosso meio. Caminha em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Que tu esteja tocando, Senhor, nos nossos corações nessa noite. Que tu esteja, Senhor, tocando, Senhor, nas nossas mentes nessa noite. E que nós sejamos revestidos, Senhor, com o teu fogo santo. Que nós sejamos revestidos, Senhor, com a tua presença aqui neste lugar, Deus. Nós queremos fazer, Senhor, um barulho santo pra ti. Nós queremos, Senhor, nos alegrar na tua presença. Nós queremos queimar, Senhor, na tua presença, Deus. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Nós queremos ficar contigo, Deus. Ser cheios em ti, cheios da tua presença. Cheios do teu Espírito Santo. Vem nos revestir de autoridade e poder nesta noite. Vem nos revestir, Espírito Santo de Deus. Que astronomicalizar a igreja Deixe queimar, deixe queimar, deixe queimar. Deixe queimar, deixe queimar. Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Abre tua boca, igreja, diz isso pra ele Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, diga uma coisa, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. A tua chama esteja sempre acesa dentro dos nossos corações. Não permita, Senhor, que a tua chama venha a se apagar, Senhor. Que nós possamos ter um coração contrito a ti, Deus. Um coração cheio de amor por ti, Senhor. É o teu amor que nos sustenta. É o teu amor, Senhor, que nos faz permanecer, que nos faz continuar. É o teu amor, Deus, que nos faz vencer a cada dia. É o teu sopro, Senhor. É o teu sopro, Senhor, sobre as nossas vidas. E nós não somos nada, Senhor, sem ti. Nos sustenta, Deus. Não nos deixa, Senhor, desistir. Não nos deixa, Senhor, por nenhum dia das nossas vidas, nos afastar da tua presença, Deus. Deus, tu és tudo pra nós. Tu és tudo, Senhor, pras nossas casas, pras nossas famílias. Nos deixa, Senhor, ficar sempre contigo, Deus. Todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Podem se assentar a igreja. Graças e paz, amada igreja. Amém. Eu entendo vocês, também não conseguiram falar muito. Eu ainda estou com um nó na garganta, ainda de tanto choro. Eu ouvi um amém muito fraco aí na hora. Mas eu entendo. O agir de Deus é maravilhoso. Os louvores entoados, realmente, entronizaram a presença de Deus neste lugar. E que, em nome de Jesus, ela permaneça até o fim deste culto. E nos acompanhe na saída e esteja conosco sempre. Amém. Então, hoje nós temos mais uma adoração do Ministério de Danças. A nossa irmã Nete. A linda irmã Nete. Eu convido a igreja a ler comigo a palavra que está lá em Romanos 12, 2. 12, 2. Capítulo 12, versículo 2. Que diz assim. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Gostaria de chamar a atenção de vocês aí para essa palavra. Renovação. Repita, igreja. Renovação. Não é conformação. Não é estagnação de mente. Deus nos pede renovação de mente. Então, eu preciso, no momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu preciso me esvaziar do meu eu, deixando espaço livre para que ele venha atuar, principalmente coração e mente. Deus, ele precisa encontrar um terreno fértil e esse terreno, ele precisa estar vazio e ele aos poucos vai plantando, vai fazendo frutificar. Então, que nós possamos, através desta adoração, nos esvaziar de nós mesmos, deixar que Deus venha realmente ser o centro das nossas vidas. Amém? Quero me esvaziar de mim Quero me esvaziar Da religiosidade Eu quero me esvaziar Eu quero me esvaziar Eu quero me esvaziar De todos os meus títulos E de tudo que me afasta de Ti Jesus Eu quero me esvaziar Eu quero me esvaziar Eu quero me esvaziar Eu quero me esvaziar Das dores e desilusões Quero me esvaziar Me esvaziar Eu quero me esvaziar De vida eterna Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro Tua presença me atrai Então inunda-me com o Teu amor Transforma-me com o Teu amor E atrai meu coração A Ti, Senhor Move-me com o Teu amor E usa-me só para Teu louvor Ensina-me a ouvir Teu coração Move-me, Senhor Inunda-me Então inunda-me com o Teu amor Transforma-me com o Teu amor E atrai meu coração Somente a Ti, Senhor Move-me com o Teu amor E usa-me só para Teu louvor Que ensina-me a ouvir Somente o Teu coração Amém Eu me esvazio, Senhor Me leve em Teus braços De amor Eu me esvazio, Senhor Me leve em Teus braços De amor Eu me esvazio, Senhor Eu me esvazio, Senhor Me leve em Teus braços De amor Sim, sim, sim Me esvazio, Senhor Me leve em Teus braços Oh, me esvazio Obrigado. Glorificado seja Deus, por mais uma bela adoração, esse nós temos que fazer, adorar a Deus e louvar ao Senhor sempre. Deus, Ele habita no meio dos louvores, quando nós adoramos a Ele e se achega cada vez mais a nós, nós nos achegamos mais a Ele. Amados, essa noite nós vamos falar sobre algo que talvez vocês digam, mas é uma coisa tão óbvia para o crente, mas talvez seja a maior dúvida do crente, falar sobre salvação. Todos nós devemos estar salvos, mas será que estamos? Todos nós precisamos estar, mas se a volta de Jesus fosse agora, quem subiria? Será que o pastor subiria? Será que vocês subiriam? Salvação, queridos! É algo que nós buscamos sempre, e todos nós, quando chegamos a Cristo, pensamos nisso, em ser salvos. E eu perguntaria então, por que devemos ser salvos? Amados, quando o pecado entrou no mundo, ele nos dissociou de Deus, nós nos afastamos de Deus pelo pecado. E então, entenda, que se nós nos dissociamos de Deus, nos afastamos dEle, porque pecamos, mas Deus nos deu uma chance, Deus nos deu Jesus, o Seu Filho. Por que que ele nos deu, para que nós tivéssemos, a chance, de nos reaproximarmos de Deus? E ele fez de uma forma, para ficar tão mais fácil, que ele abriu o véu. Ele tirou a barreira que tinha entre o povo de Deus e o santo dos santos, o lugar da adoração ao Senhor. E é por isso, que nós cantávamos há pouco, que nós queremos estar, todos os dias. Pedimos a Deus, para que Ele nos deixe, todos os dias, na Sua presença. Mas, amados, o que nos impede, de estarmos na presença de Deus? O que tem nos impedido, de chegarmos até a presença do Senhor? Senhor, eu digo a vocês, se você não sabe, somos nós mesmos. Nós, são as nossas transgressões, são as nossas, as nossas, vamos dizer assim, nossos achismos, é que nos levam a nos afastar de Deus. Mas, lembre-se, Jesus veio, para nos dar uma nova chance. Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas, 19, 10. Amém. Diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. E quem foi que se perdeu, se não a nós? Todos nós, né, os homens se perderam. Porque quando Deus criou o homem, o fez sua imagem e semelhança, como a Palavra de Deus diz, fez um pouco menor do que os anjos. Adão, para quem pudesse estar, constantemente em contato com Ele. Adão falava com Deus, todos os dias. Adão se encontrava com Deus, todos os dias. Vejam, o que Deus quer para nós. Ele quer, que todos os dias, verdadeiramente, nós estejamos, na sua presença. Mas, por que, Adão se escondeu de Deus? Por que que Adão fugiu da presença de Deus? Se não foi pelo pecado, pelo erro que ele cometeu. E assim, muitas vezes, somos nós. Nós achamos que se nós errarmos e fugirmos da presença de Deus, nós vamos estar melhor. E a Bíblia nos mostra, que isso não é verdade. Será que nós vamos estar melhor, se nos afastarmos de Deus? Será que nós vamos viver melhor, afastados de Deus? Ou será que nós vamos viver melhor, se vivermos perdoados por Deus e voltarmos à sua presença? Amados, nós nos perdemos em nós mesmos, através dos achismos, né? Então, a gente questiona Deus. Deus fala a nós, mas diz, eu acho que deveria ser assim. Você não tem que achar nada para Deus, porque Deus não perdeu nada. Então, nós não temos que achar. Nós temos que aceitar o que Ele tem para nós. Nós não temos que lutar contra Deus. A nossa luta, diz a palavra de Deus, não é contra carne nem sangue. Ah, mas Deus é Espírito, mas não é contra Ele. A nossa luta é contra o inimigo de nossas almas, é contra o acusador, contra aquele que tem nos colocado as armadilhas, de qual muitos de nós temos caído. É contra Ele que nós temos que combater. Então, nós não temos que fugir de quem nos ama. Mas nós temos que fugir daquele que quer nos matar, daquele que quer nos aprisionar, daquele que tem tirado de nós a liberdade, da adoração e da presença de Deus. Eu quero vos lembrar, queridos, que quando nós falamos, que quando o pecado entrou por Adão, nós nos afastamos de Deus. O homem se afastou de Deus. Mas eu quero que você lembre, que quem foi tentar a mulher? Se não foi a serpente, ou Satanás, ou o diabo, como muitos conhecem. Então, vejam, a palavra é bem clara. Ela diz que Ele só veio para matar, roubar e destruir. E por que então, muitas vezes, nós damos ouvidos a Ele? E não damos ouvidos àquele que quer nos salvar, àquele que já nos trouxe a salvação, que é o nosso Deus. Não conseguimos compreender, porque o homem se esconde de Deus, e quando ele se esconde de Deus, ele se aproxima do inimigo. Mas, na verdade, queridos, são as nossas próprias concupiscências, é a nossa própria alma que nos aprisiona, são os nossos sentimentos que nos fazem escravos do inimigo. Mas, hoje, Deus te diz, eu vim para te salvar. Eu vim para te libertar. Eu vim para que você seja verdadeiramente livre, para me adorar e estar na minha presença. Você pode glorificar a Deus por isso. Aleluia! Amados, a canção que diz, liberta-me de mim, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser libertos de nós mesmos, porque nós somos o maior carcereiro, e somos nós, que muitas vezes, temos o poder, de impedir a nossa salvação. Então, entenda, amados, estar salvo, é estar junto com Deus. Ser salvo, é ser resgatado por Deus. Então, nós já fomos resgatados por Deus. Nós já fomos salvos. Nós precisamos continuar salvos. Porque, entenda, queridos, se for falar em salvamento, você tira alguém que está se afogando da água. Você põe no lugar seco. E ali, você o salvou. Mas, você não fica segurando ele, para ele não pular novamente na água. Ele vai pular se ele quiser. Ele vai se afogar se ele quiser. Ele vai morrer se ele quiser. Então, nós, não somos diferentes. Deus já nos salvou. Deus, seu filho Jesus, para que nós pudéssemos ter a opção da salvação. Mas, entenda, não é obrigatório. A palavra de Deus diz que não é por força, nem por violência. Mas, nós temos que fazer de livre e espontânea vontade. Nós precisamos querer ser salvos por Deus. Mas, depois que ele nos salva, queridos, nós só pulamos na água para nos afogar e para morrer, se nós quisermos. É uma opção. Mas, eu quero te dizer, meu querido, calma. Não precisa se desesperar. Se você pulou novamente na água, clame novamente por socorro, porque ele vai tornar a te salvar. Mas, amados, não fique pulando toda hora, porque vai chegar o tempo em que ele não vai mais estar para ouvir o nosso clamor, porque ele vai vir para nos buscar de uma vez. E, se nesse momento, você estiver dentro da água, ali você vai ficar. Então, não queiramos nós perdermos a oportunidade que já nos foi dada para alguns, uma vez, para outros, duas vezes, para outros, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Quantas vezes você vai precisar ser salvo? Ou, quantas vezes nós vamos precisar ser salvos? amados, então, vamos nos livrar. E você pode dizer para mim assim, não, pastor, eu não pulei na água, não me empurraram. Então, te livra de quem está te empurrando para dentro d'água. Sabe quem é? Olha para dentro de ti. É a tua própria alma. É ela que tem te empurrado para que nós possamos acabar caindo, né? na armadilha de Satanás. Então, nós precisamos nos livrar daquilo de pior tem dentro de nós, que é o nosso coração humano. E nós temos que pedir a Deus que Ele nos dê um coração santo. Nós temos que viver a nossa identidade divina, porque a nossa identidade humana não é boa. Nós, quanto homens, somos maus. nosso coração é dúbio. Então, nós não podemos viver por nós mesmos, pelos nossos achismos. Quando nós decidimos ser salvos por Deus, nós então decidimos viver pela fé, viver pelo sobrenatural, viver por aquele que deu sua vida por nós. se eu tenho esta convicção, por que então eu insisto em continuar fazendo apenas aquilo que satisfaz a minha alma? Por que então eu quero viver apenas o que o mundo me oferece? Por que que eu não consigo abrir mão de viver o que o mundo nos oferece para viver aquilo que Cristo nos oferece? Amados, o que Deus tem para nós é muito maior e muito melhor do que qualquer coisa que o mundo tenha a nos oferecer. E amados, eu digo isso para vocês, sabe por quê? Porque se fosse bom aquilo que havia no mundo, o nosso Jesus tinha aceitado a proposta de Satanás e de tomar conta de todo o reino da terra, mas ele disse não, o meu pai tem algo muito melhor para mim e assim como ele tem algo melhor, Deus tem algo melhor, teve e mostrou e tem mostrado para Jesus o reino dele, é esse reino que ele tem para nós, porque quando nós queridos, abrimos a nossa boca e dizemos, eu quero ser salvo, nós passamos a ser co-herdeiros de Jesus nesse reino que é muito melhor do que o que Satanás pode nos oferecer. Amém? Veja comigo em Romanos capítulo 10 a partir do versículo 9. Romanos 10, 9 diz assim, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amados, a salvação vem pela fé, porque muitas pessoas em diversos lugares do mundo, em diversas igrejas, já abriram a sua boca para confessar o Senhor Jesus. Mas a palavra nos diz que não basta isso, nós precisamos confessar, sim, mas também precisamos crer, precisamos acreditar que Jesus ressuscitou para a nossa salvação, que Ele veio dos mortos, para que nós pudéssemos entender que nós também seremos ressuscitados. Essa é a nossa salvação, queridos, essa é a salvação que Ele tem para nós. Então, a palavra diz que o coração crê para a justiça e a boca faz a confissão para a salvação. Então, só estamos salvos se as duas coisas acontecerem em nossas vidas, se confessarmos e o nosso coração crer que nós verdadeiramente seremos salvos em Cristo Jesus. Amados, eu vos pergunto, quando nós confessamos a Cristo, nós precisamos ter certeza da escolha que estamos fazendo, porque não é apenas falar, mas é abrir mão de si mesmo para viver aquilo que você precisa acreditar e acreditar queridos em Deus é ter fé, porque é um Deus do invisível, mas é um Deus do impossível, é um Deus o qual nós talvez nunca tivemos visto, mas é um Deus que nós sabemos que está sempre conosco, porque nós podemos sentir e ver os seus feitos em nossas vidas. quem aqui amados já não recebeu uma graça de Deus, quem aqui já não recebeu um milagre de Deus, e eu vou dizer para você, se você ainda não viu nenhum, olhe para você mesmo, o fato de você já estar aqui hoje nos ouvindo, já é um grande milagre, hoje amados, o mundo começa a comemorar a festa da carne ou o vale da carne, o carnaval e para a honra e glória do Senhor, esses últimos anos não tem acontecido, mas muitos estão ávidos para se entregarem as suas concupiscências, mas entendamos amados, nós chamados e escolhidos por Deus, nós que abrimos a nossa boca para sermos salvos, nós que buscamos a salvação todos os dias, buscamos a nossa satisfação, não na carne, mas sim no Espírito, é por isso que estamos aqui hoje, neste domingo, para adorar a este Deus, e é um Deus que é Espírito, então com os nossos corações, nós adoramos a Ele, nós louvamos a Ele, nós vimos a adoração aqui, participamos dessa adoração, e vejam a diferença queridos, estamos felizes por isso, hoje, quando a nossa irmã Sueli começou a louvar, eu quero que vocês entendessem isso, a alegria que ela tem em vir aqui à frente, eu senti a alegria que ela tinha aqui em cima, naquele momento que ela começou a louvar a felicidade e glorificar a Deus, a alegria de estar na presença de Deus, e amados, é uma alegria que não se compara com a alegria que o mundo diz que nos dá, é uma alegria que não passa, não é algo fugaz como acontece sai fora, então entendamos que nós não podemos e não devemos trocar momentos pela eternidade, porque o que Cristo nos ofereceu ali na cruz como salvação foi toda uma eternidade, e o que o mundo pode nos oferecer queridos, são apenas momentos, porque a palavra de Deus diz que tudo que há no mundo vai passar, mas as palavras do Senhor, elas vão permanecer, e a eternidade de Cristo é quem vai permanecer, e nós, nós sim que estamos salvos, que buscamos a salvação, nós teremos esta eternidade, glorifique a Deus por isso, aplauda Jesus, aleluia, João 5, 24, vejam o que é que diz, a palavra de Deus para nós, João, capítulo 5, versículo 24, diz assim, na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, aleluia, eu vejo queridos, ele diz, que não tem condenação para aquele que crê nas palavras de Cristo, para aquele que crê no Deus que enviou o nosso Jesus, ele diz que não há condenação para aquele que tem fé, para aquele que acredita naquilo que quando você abriu a boca e confessou a Jesus, ele diz mais, passou da morte para a vida, passou, mas eu estava vivo, impressão tua, você não estava não, você andava por esta terra, você vagava para esta terra, mas Jesus te salvou e te deu vida, sabe porquê queridos, porque se vivemos, perdão, se nós andamos de acordo com o mundo, nós pensamos que vivemos, porquê? Porque estamos imersos em pecado, e o preço do pecado é só um queridos, é a morte, e como então, alguém que anda em pecado, pode viver, já está morto e não sabe, mas todo aquele que crê, que vive as palavras de Cristo, esse vive, e viverá aqui nesta terra, e depois dela, porque esta é a nossa salvação, foi para isso que ele nos chamou, para que nós verdadeiramente tenhamos vida, e vida em abundância queridos, sabe o que significa isso? Deus não te chamou para ter uma vida medíocre, Deus te chamou para ter uma vida em abundância, e os teus tesouros queridos, não te preocupa, se tu tens visto o ímpio progredir aqui neste mundo, se tu tens visto ele enriquecer, porque o que Cristo tem para ti, não é deste mundo, é algo muito melhor e muito maior, muitas vezes, nós podemos ter inveja, que não deveríamos, dos reis da terra, mas eu te digo queridos, que Cristo já reservou para nós uma coroa, porque você já tem uma coroa com o seu nome, então não te preocupa com quem reina neste mundo, porque nós somos príncipes e princesas do Senhor, nós fomos escolhidos e chamados para isso, então entenda, que quem vai estar com a coroa na cabeça, mais tarde somos nós, nós estamos salvos, então nós precisamos buscar a nossa salvação todos os dias, temos que nos afastar daquilo que nos afasta de Deus, ou seja, do pecado, temos que matar a nossa carne, temos que renunciar de nós mesmos, para vivermos a vida com Cristo, e eu perguntaria igreja, então verdadeiramente nós estamos dispostos a sermos salvos? Será que você está disposto verdadeiramente a sair do afogamento, levantar as suas mãos e falar para Cristo, agora pode me tirar daqui, porque eu realmente quero ser salvo, realmente eu quero estar contigo, porque realmente agora eu estou pronto para abrir mão de mim mesmo, queridos, acredito que todos nós, ou a grande maioria de nós, já desceu as águas, e se falou em afogamento, não foi à toa, o batismo nas águas, representa a tua salvação, aonde você mergulha, e ali embaixo, embaixo da água, o que deveria acontecer, era você lutar, o teu eu espiritual, com o teu eu carnal, e ali você afogar, toda a tua carne, para que você possa se erguer da água, um homem, ou uma mulher espiritual, então ali, dentro da água, é para ficar, a tua natureza humana, e submergir de lá, na tua natureza divina, a natureza que Deus deu a nós, aquela, que vai nos levar ao céu, e ali nós vamos habitar, porque seremos, como ele, um corpo transformado em glória, e assim amados, nós estaremos verdadeiramente salvos, mas vos pergunto, como se manter salvo até este dia, não sei se é hoje, se é amanhã, ou daqui a muitos anos, ou daqui a poucos meses, ou a poucos dias, ou talvez daqui a algumas horas, nós não sabemos, mas, o que temos que saber, é só uma coisa, que nós temos que estar prontos, a igreja está pronta? Glória a Deus, fiquei com medo agora de alguém não dizer que não, então temos que estar prontos, sim, porque a trombeta toca a qualquer momento, amados, as palavras estão se cumprindo, os dias se abreviam, guerras acontecendo, e eu vinha pensando outro dia, há pouco o mundo passa pela peste, entramos na guerra, a fome já existe há muito tempo, e a morte segue a todos eles, mais, então, os cavaleiros do apocalipse já estão aí, só não ver quem não quer, precisamos entender queridos, que devemos continuar buscando a Deus, sendo salvos, para buscar naquele único que pode nos salvar, que é Cristo Jesus, leiam comigo, atos dos apóstolos, capítulo 4, versículo 12, atos 4, 12, dois segundos, amém, diz, ó, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, queridos, essa palavra diz, que só há salvação através de Cristo Jesus, não existe nenhum outro onde há salvação, não existe nenhum outro intermediário, a palavra de Deus é bem clara, e diz que ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai, ninguém vai a Deus se não for por Jesus, e aqui atos apóstolos é apenas a confirmação disso, que não há outro, não há outro onde haja salvação, porque nem debaixo do céu existe outro nome que possa salvar, então o único nome que nos salva, é o nome de Jesus, e é por isso que nós, pela nossa palavra, precisamos confessar a Cristo como nosso único e suficiente salvador, é por isso que nós precisamos acreditar em nosso coração, que Ele ressuscitou e que Ele vai nos ressuscitar também se termos mortos no dia em que Ele voltar, porque para nós queridos, e já acreditamos nisso, que já confessamos a Ele, que já estamos salvos, não haverá morte, mas haverá sempre vida, porque nós estaremos por toda a eternidade, por toda a eternidade, queridos, não é um dia, nem dois, nem um ano, nem 90 anos, ou 100 anos, 105 anos que você possa viver nessa terra, Ele diz, por toda a eternidade, e eu vos pergunto, você pode mensurar quanto tempo dura uma eternidade? Nem o matemático aí, nosso obreiro Jones, que é matemático, consegue calcular, quanto tempo dura a eternidade? Logicamente que ela é infinita, assim como a misericórdia de Cristo, assim como a sua bondade, mas eu quero que você entenda que hoje nós temos o Espírito Santo, o Consolador, que Ele nos deixou, por quê? Porque Ele nos ama tanto, Ele disse, eu vou deixar um consolador com vocês, eu vou subir, mas eu vou voltar para buscá-los, amados, tudo que Ele prometeu, Ele tem cumprido, as Suas palavras todas têm se cumprido, então se Ele diz que Ele vai voltar para nos buscar, Ele vai fazer isso, nós cremos nisso, eu sei disso, sei que todos nós cremos, nessa palavra, mas o que é que nós vamos fazer até que esse dia chegue, ou melhor dizendo, o que você tem feito, porque Ele vai vir, e vai vir num piscar de olhos, vai vir como um relâmpago, e o relâmpago é muito rápido, num piscar de olhos é muito rápido, e não dá tempo, nem de você falar que se arrepende, nem de você dizer misericórdia, porque quando você fala misericórdia, você já piscou quantas vezes, então não dá tempo, então se você não estiver pronto hoje, e se você estiver esperando, ah, quando estiver mais perto, eu me arrependo, pode ser muito tarde, então não percamos tempo, não podemos perder tempo, porque o tempo nos custa uma eternidade, o nosso tempo, queridos, um dia, dois dias, três dias, um minuto, dois minutos, pensem o seguinte, um minuto de pecado, só um minutinho de pecado, pode custar toda uma eternidade, porque, amados, o pecado só tem um preço, pequeno, médio, grande, não existe, o preço é o mesmo, e a salvação, queridos, é só uma, né, então temos que nos manter salvos, ela é individual, cada um vai se salvar, e todos serão salvos por Cristo, porém, amados, é o seu coração, é a sua convicção, é a sua fé, é o seu desejo ou não de salvação, amém? então vamos ficar de pé, agradecer a ele por quê? Porque somos salvos, porque ele nos deu Cristo Jesus, porque nós podemos hoje glorificar o nome dele, e com alegria, comemorar, né, de entrarmos em sua presença, de estarmos próximos a ele, mas vamos fazer o seguinte, vamos garantir a nossa salvação hoje, vamos fechar nossos olhos, aproveita esse momento, e começa a pedir perdão a Deus, apresenta para ele agora as tuas falhas, os teus pecados, e diz Senhor, em tuas mãos Deus, eu entrego os meus erros, os meus defeitos Senhor, e clamo Deus pela tua misericórdia Pai, te peço Senhor, perdoa-me, perdoa-me Senhor, porque eu quero ser salvo, porque eu quero estar ao teu lado por toda a eternidade, porque eu quero estar no lugar sagrado, todos os dias da minha vida, porque eu quero estar contigo Senhor, então não me deixa Deus sucumbir, nas minhas concupiscências, mas salva-me Senhor, salva-me Deus, salva-me da minha própria alma, salva-me de mim Senhor, e me liberta, liberta da minha alma, liberta dessa prisão Senhor, porque eu quero ser livre para te adorar, quero ser livre para estar em tua presença, quero ser livre Senhor, para aclamar o teu nome, e ser ouvido por ti, eu quero ser livre, então liberta-nos Deus esta noite, e nos salva Deus, porque queremos, ter vida em abundância, como tu prometestes, queremos ter o melhor desta terra, como tu prometestes, queremos Deus, ser guardados por ti, porque tu prometestes, mas nós Senhor, entendemos, e para termos tudo isso, temos que abrir mão de nós mesmos, então nós abrimos mão hoje Senhor, e nos aqui Pai, estamos diante de ti Senhor, e simplesmente te pedimos, liberta-nos Pai, oh salva-nos Senhor, salva-nos Deus, oh aleluia, porque tu vieses, não foi para os sãos, mas tu vieses Deus, para aqueles que estão feridos, enfermos, para os doentes, então olha para nós Senhor, que somos tão imperfeitos, oh Deus, salva-nos Senhor, salva-nos Pai, Aleluia, eu virei, vos levarei, para mim mesmo, vós conheceis o caminho, para onde eu vou, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, em verdade, eu vos digo, o que eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim, obras maiores fará, precisamos de ti, oh Deus, queremos ser salvos, Senhor, oh Aleluia, se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama, e se alguém me amar, será amado por meu Pai, eu também os amarei, e me manifestarei a Ele, a Ele, a Ele, quero te amar mais, Senhor, 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 deixa de amar o mundo, começa a amar mais a Deus, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor, Fala pra ele Fala, quanto queres amá-lo Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor E quero ouvir a tua voz Quero te amar mais, Senhor 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 Meu Jesus, tu morraste naquela cruz por nós, Senhor Então nós te pedimos esta noite, Senhor Vem e nos liberta Liberta-nos, Senhor, de nós mesmos esta noite Porque queremos ser perdoados Queremos ter a nossa salvação, Senhor Não queremos nos perder mais Mas queremos estar contigo, Deus Oh, Jesus Tem tu misericórdia de nós E salva-nos, Deus, mais uma vez Porque nós cremos, Pão Cremos, Deus, na salvação pelo teu nome E por ti, Senhor Salva-nos, Deus Salva cada um de nós Salva a nossa casa Porque está escrito Se creres em Jesus Cristo Será salvo tu E a tua casa Então salva-nos, Deus Ah, Jesus Salva-nos, Senhor Salva-nos, Jesus Oh, aleluia, Jesus Derrama, Senhor Tom o som sobre nós Derrama o teu Espírito, Senhor Esta noite Nos teus filhos que estão salvos Toma conta, Senhor De nós E acende o fogo, Senhor Do teu Espírito Santo Em cada um de nós Que nós possamos, Deus Estar, Senhor Diante de ti E agora dizer, Deus Nós te amamos, sim, Senhor E queremos te amar cada vez mais Queremos estar cada vez mais Na tua presença Queremos nos encher cada vez mais Senhor, do teu Espírito Santo E queremos, Deus A tua bênção sobre nós Queremos ver o teu milagre E o teu agir em nossas vidas Queremos essa noite, Senhor Ser instrumentos teus Então que haja hoje, Deus Cura Salvação Libertação Que haja, Deus Liberdade Liberdade de alma esta noite Mentes libertas Oh, Jesus Que haja a vitória do teu povo A vitória do teu povo Nós declaramos hoje Em o nome de Jesus Porque somos salvos em ti, Cristo E é pelo teu nome E pelo teu amor Quero te amar mais, Senhor 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 É o teu amor que nos salva e nos liberta É o teu amor que nos resgatou, Senhor É o teu amor Foi o teu amor que nos libertou e nos liberta esta noite Então recebe o amor de Deus Recebe o amor de Deus esta noite Recebe Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh, aleluia Nós queremos te agradecer, meu Deus Muito obrigado, Senhor, pelo amor que tu tens por nós Obrigado, Deus, pela tua misericórdia E muito obrigado, Deus Pela nossa salvação Nós somos gratos a ti, Deus Porque cremos na tua palavra Que somos salvos nós E a nossa casa Por crermos em ti Por crermos em ti Por te buscarmos E queremos a tua presença Nós te pedimos, Senhor Recebe, Senhor Como teus filhos Mais uma vez Mais uma vez Porque como filhos pródigos Queremos voltar a tua casa, Senhor A casa do Pai E queremos, Senhor Que tu coloque em nossos pés Sandálias Queremos ter vestes novas E um anel no dedo Para que todos possam Para que todos possam reconhecer Que somos teus filhos Para que assim As pessoas possam olhar E não ver mais a nossa vergonha Mas ver a tua glória em nós, Senhor Então, muito obrigado, Deus Muito obrigado por esta noite Obrigado, Senhor Pelo teu Espírito Santo Obrigado, Pai Porque tu nos ama Porque tu nos amou E porque tu vai nos amar Para todos sempre, Jesus Aleluia, Senhor Glorifique a Deus Glorifique a Deus Aplauda esse Deus maravilhoso Que te ama Aleluia Glorificado seja o teu nome, Jesus Glorificado seja o teu nome, Senhor Oh, aleluia Ah, Jesus Glorificado seja o teu nome Tem mais uma adoração aí? Eu não quero encerrar, não Quero adorar a Deus Então vamos adorar a esse Deus, queridos Porque ele te derrama Todo o amor sobre nós Ele quem nos faz ser salvos É ele a quem devemos dar toda honra Toda glória E todo louvor Somente a ele E a mais ninguém Porque é através dele Jesus de Nazaré Que nós vamos chegar Até o coração de Deus Oh, aleluia Não entendo O meu próprio agir Sem tua graça Sinto a graça O que seria O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faz E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Glorifique a esse Deus maravilhoso Glórias a Ele Renda toda a sua adoração A esse Deus que te salvou A Ele que te liberta Que te faz ser vitorioso Não abre mão Não abre mão da tua salvação Para o pecado Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Existir Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum Em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Eu passo a ser livre Para viver a tua vontade Ao te conhecer Todo o meu ser Todo o meu ser Se enche de bondade E reina o Espírito Sobre a carne Aleluia E reina o Espírito Sobre a carne Aleluia Que o amor de Deus A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O nosso Salvador E o Espírito Santo Consolador Que Ele nos deixou Seja conosco hoje E para todos sempre Os santos de Deus Salvos por Cristo Jesus Digam amém Uma semana abençoada a todos Vamos na paz do Senhor Aleluia 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 os homens da igreja